Fala galera, aqui é o Botuconobotoplayer.com, mais um vídeo de Last Day, estamos aqui galera na Porta do Porto, na Porta do Porto, né, e eu queremos aí falar sobre algumas coisas dessa atualização e também menção a próxima atualização, né, estamos aqui, acredito que todo mundo deve estar com 84% ali em cima do antigo do pronto, né, ali embaixo ali ó, do progresso pessoal, já estou mais da metade ali, né, espero concluir em breve, né, a gente tem que pegar o 100% galera, pra desbloquear o evento Círculo Perfeito, né, que vai ser o evento aonde eles vão galera, é, desenvolver o antídoto, né, acabar ali de desenvolver o antídoto, né, não sabemos se vai aparecer uma área nova ou o que que vai acontecer realmente ali na prática, né, deixa eu ver se aqui aconteceu alguma coisa, porque ontem entrei aqui e eles estavam conversando, né, tá, aqui não apareceu nada, aqui apareceu só, é, questão ali do, dos eventos que fazia do passe, né, então essa garota aqui ó, junto com aqueles outros lá, eles estão desenvolvendo o antídoto lá e acredito aí que assim que a gente desenvolver o antídoto, deve estar liberando aqui o, o laboratório na próxima atualização, só que a gente vai ter mais um evento aqui, tá, não sabemos qual evento que é esse que vai ter, não temos ideia, né, provavelmente, é, não sei se vai liberar uma nova área, porque ele liberou aquelas duas áreas lá, né, em forma de dois eventos e depois ele liberou o terceiro evento naquela própria área lá, né, que seria daquela caverna lá, né, top pra dedão, gostei demais de lá. E se a gente, pra parar aqui, pra ver galera, o trailer aí que ele tinha soltado antes da atualização, né, que mostrou vários eventos, várias, várias cenas da próxima atualização, né, que é, relembrando, né, e aqui ele abriu no portão, que é abriu no portão, né, e aqui galera, nesse trailer, mostra muitas cenas aí de, dos eventos que tá rolando, né, e nessas, nessas cenas aqui, eu pelo menos não consigo identificar nenhum novo evento, estão mostrando ali todos que já tem no jogo, né, todos os eventos ali que tá no jogo, então acredito que aquele último evento ali, se acontecer, vai acontecer naquelas áreas que já estão presentes ali, né, não vai nascer uma nova área ali, então, de área nova, acredito aí que a gente não vai ter nenhuma novidade, né, mas, o que que será que vai vir nesse evento? Talvez aí, já usando o antídoto no laboratório, ou não, que sabemos também que vai vir um laboratório. Próxima atualização aí, ó, como diz o trailer, né, a gente vai limpar a doença ali, o vírus do laboratório, a gente vai poder invadir, né, já foi aí mostrado aí o novo zumbi, nossa, o novo zumbi, galera, sensacional, que provavelmente tá sendo criado aqui, ou o vírus tá sendo criado aqui, a gente não sabe, porque senão a gente ia ver, sei lá, um formato do zumbi ali no vidro, que seria este zumbizão, caraca, que zumbi sensacional, esse zumbi, só para ele ser mais sensacional, é só se ele tivesse usado o Kawaii com o meu código, então, se você quer ser sensacional, você quer ser sensacional, baixe Kawaii, galera, ligue na descrição, coloque o meu código pra você ganhar dinheiro, tem muita gente ganhando dinheiro na descrição do vídeo, galera, também tem um vídeo ensinando como que você ganha, você assiste vídeo, ganha ali, galera, de uns 50 a uns 50 por dia, e se você convidar um amigo, galera, você ganha 3 reais na hora, e se seu amigo usar o Kawaii, você pode ganhar 12 reais com esse amigo, então, fácil, 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 você ganha dinheiro, pode tirar na conta bancária, pode transformar em créditos da Google Play, comprar coisa no jogo, inclusive tem vídeo ensinando, vai ser esse aí, link na descrição, galera, tem um download do Kawaii, o meu código, um vídeo ensinando como que faz, vamos ganhar dinheiro, então vai ser sensacional, porque quando esse zumbi sair, eu vou divulgar o Kawaii pra ele, haha, tá brinquedo não, e o que que acontece, galera, vamos ter esse zumbi aí, então, temos que o que, liberar o antídoto, e vamos ver se esse último evento aqui, ó, esse último evento aqui, vai ser em uma dessas duas áreas, né, ou vai ser uma dessas duas áreas, ou vai ser aqui dentro do porto, E estamos aqui, no porto, né, o passe de temporada, galera, eu estou meio lento nesse passe de temporada, tá, eu tô fazendo missão ali só uma vez por dia, e fazendo as entregas, deixa eu ver quantas caixas tem aqui, ó, tinha uma caixa ali, né, e eu tenho que fazer mais, não tem caixa, não tem caixa pronta aqui, ó, não tem caixa pronta, tá, vamos fazer as caixas aqui, pra gente fazer essas entregas, deixa eu ver como que tá aqui, ó, não, lá de cá, ó, já tem caixa pronta aqui, rapaz, Eu sabia que eu tinha caixa pronta, é, dessas caixas vazias, vamos pegar aqui, ó, você, 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 né, e já vamos encher aqui, ó, opa, não, é onde encher, ó, onde encher, rapaz, é onde encher, 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 e vamos fazer entrega e subir esse passe aí, ó, beleza, deixa ele fabricando ali, ó, deixa nos comentários, galera, como que está o seu level de passe aí, ó, beleza, vou, não vou arriscar a carga, vamos aqui no de baixo mesmo, vamos no de baixo mesmo, Vamos seguir aqui, vamos lá, encher, 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 ok, né, agora tem que pegar mais caixa, tô com fome, hein, comi, agora não tô mais com fome, calma aí, aqui, ó, aqui já deu as caixinhas aqui, beleza, pega aí, deixa eu pegar mais, mais itens aqui, ó, eu quero encher com vocês, tá, vamos encher com vocês aqui, ó, Beleza, beleza, beleza E vamos fazer mais uma entregazinha aqui, ó Quase quatro caixinhas Quatro caixinhas, vamos lá, vamos subir mais espaço aqui Vamos subir mais espaço Vamos lá, vou ignorar a caixa Tô ignorando a caixa, vou ignorar ela Vamos lá, segue, 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 segue Beleza, beleza, beleza Ok, ok, ok Ganhamos aqui, galera, mais prêmios, né Quase Opa, não, quer comprar level, nossa Beleza, quase ganhando a próxima moto Essa moto aqui, ela não é muito bonita Ela é bonita azul Essa aqui não é bonita E por falar de moto, a Kefi, galera, postou hoje Mais cedo, ó, uma imagem aí, bem estilosa Das motos, ó, essa é aquela Próxima moto que a gente vai ganhar Temos essa daqui, ó, que ficou muito top E essa, vendo aqui, ó Caraca, é uma moto militarizada Cara, e nada bem bruta mesmo Muito sensacional E essa daqui, ó, que parece muito com as motos Da Ducati, né, principalmente a Ducati, ó Sensacional demais Essa aqui eu gostei Essa moto eu quero, tá Essa aqui a gente vai pegar, né Mas a azul dela, que eu já tenho É bem mais bonita Essa aqui também achei legal Mas essa aqui, ó Tá mais top ainda nessa imagem Cacetada Deixa nos comentários O que que você achou, galera E não se esquece de baixar com o like Na descrição pra você ganhar dinheiro também Muito obrigado, eu sou o Balto E te vejo no próximo vídeo Se você quer ganhar mais de 100 reais por dia Vendo vídeos no celular Então não pule esse vídeo Esse é o meu saldo Que eu fiz somente essa semana Vendo vídeos do aplicativo Kawaii Se você também quer ganhar dinheiro Clique no link que vai estar aparecendo Você vai entrar na página do Kawaii Clique em copiar o código Depois clique em baixar Kawaii Pra ganhar dinheiro A primeira vez que você for entrar no aplicativo Entre com a sua conta da Google Play E depois cole o código copiado anteriormente Pra você já começar ganhando 1,80 Veja no mínimo 3 minutos de vídeo por dia Você vai estar ganhando moedas Que podem ser trocadas por dinheiro de verdade Você também pode ganhar até 12 reais, galera Por cada convite que você faz Por um amigo usando o seu código Depois é só sacar o dinheiro na sua conta, galera E ser muito feliz Para mais dicas e informações Entre no meu canal do YouTube Dicas do Balta Muito obrigado e vamos ganhar dinheiro Dicas do Balta Tchau